A chuva começou por volta das três horas da tarde. Os pontos de alagamento, quedas de árvores e os fortes ventos foram registrados por diversos pontos da cidade. As rajadas de vento foram fortes principalmente em bairros das zonas oeste e leste de Uberlândia. Nos bairros Brasil, Sejismundo Pereira e Santa Mônica também houve chuva de granizo. No bairro Granville, zona leste, parte do muro de um condomínio vertical cedeu. Ninguém se feriu. Pelo menos seis bairros ficaram sem energia elétrica, incluindo Mansur, Pequiz, Monte Hebron, Morada Nova, São Jorge e Granada. Uma rede de cinemas teve problemas, já que durante a chuva o local ficou sem energia e as luzes auxiliares tiveram que ser acionadas. Já no bairro Tibere, a chuva deixou a rua Aia alagada. Um veículo ficou debaixo d'água. Os moradores fizeram a limpeza do local. Nesta casa, a garagem também ficou cheia de água. Aqui na minha garagem, toda vez que chove é isso. Entra água dentro dos carros, a gente tem que tirar com balde. E, meninas, hoje entrou dentro da garagem também muita água. Inclusive, rodou carro, carretinha aqui na porta. E eles vieram e fizeram uma alambrada aqui mais alta. Foi aonde que a água volta para dentro da nossa garagem. Foi na maioria de uns 20 minutos de chuva. Causou isso aí toda. Essa lixaiada vem, para na boca de lobo, né? E a escoação de água para. Você viu o montão de lixo ali que eu tirei? Aí é de jeito. Sempre sofrendo aqui. Só 30 anos nós sofremos com essa água aqui. Conforme o corpo de bombeiros, 12 ocorrências de queda de árvores foram atendidas. Duas delas caíram sobre casas nos bairros Carajás e Guarani. No Camaru, teve alagamento por conta da chuva. Durante a tarde, o volume de chuva alcançou 50 milímetros no bairro Santa Luzia, mais de 40 milímetros no Santa Mônica, 36,4 no Tibere, 27,8 milímetros no Custódio Pereira e 25,5 no Shopping Park. Já as rajadas de vento ficaram entre 57 quilômetros por hora no centro de Uberlândia e 76 quilômetros por hora no Monte Hebron. A Prefeitura Municipal informou por meio de nota que os trabalhos de reparo foram iniciados logo após a chuva forte. Equipes da Defesa Civil e das Secretarias de Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Sustentabilidade realizaram atendimentos emergenciais ainda na tarde de ontem. O acompanhamento das áreas atingidas continuará sendo feito.